A Elisângela é enfermeira deste centro geriátrico na zona norte do Rio há quatro anos, mas antes, durante dez anos, descobriu que cuidar de idosos trouxe um novo sentido na vida. Cuidar do idoso me fez querer fazer a faculdade, ir para a área da geriatria e é onde eu me encaixo, tipo assim, não sei viver sem. Hoje em dia eu falo que eu sou completamente realizada trabalhando com o idoso. Aqui a gente é bem tratada, tem uma comida gostosa e a gente é tratada com muito carinho. Fico muito emocionada porque aqui é muito bom, todo mundo educado, todo mundo bom, sabe? É muito, muito, muito bom. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, a profissão de cuidador de idosos é a que mais cresce no Brasil. No final de 2018, houve um aumento de 547% nessa ocupação. A estatística que saiu da ONU agora, dia 17 de junho, nós nunca tivemos um aumento tão grande de expectativa de vida no mundo. Em 150 anos, nós mudamos completamente a formação mundial em relação ao idoso. E nós, no Brasil, estamos envelhecendo mais rápido que todo o resto do mundo. Com essa expectativa de vida, o fato de nós termos um número muito grande de idosos, isso traz uma demanda de uma nova realidade de um profissional que é o cuidador. Um cenário que deve exigir competências diferenciadas dos profissionais desse setor. Técnica, a gente, qualquer um aprende. Se eu te sentar aqui com você agora e falar, vamos aprender a aplicar injeção. Se você aplicar uma, duas, dez, quinze, vinte, na número 30 você está expert em aplicar injeção. Agora, eu não posso te ensinar humanidade, empatia, carinho, respeito. Não tem como a gente ensinar isso. Isso é uma coisa do ser humano. Então, para você ser cuidador de um idoso, você tem que ter muito amor pelo outro ser humano. Porque senão não vai dar certo. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.